Bem, eu acredito que os desfalques também tenham feito diferença para o Atlético, o Felipe Gedóis, o Pablo, o Carlos Alberto, mas para a gente também os desfalques do Everton, do Rômulo, do próprio Mancuedi que se sentiu ali no finalzinho, se preparando para o jogo e também fizeram muita falta para a gente, além do Berrio, que é uma excelente opção. Então o jogo a gente se programou de começar muito forte para tentar abrir o placar, o Atlético tem a sua força maior, o seu sistema defensivo muito coeso, difícil de jogar contra a equipe deles e a gente sabia que tinha que sair na frente para depois não ficar com uma pressão muito grande de jogar dentro de uma equipe que se marca muito bem e sai rápido para o contra-ataque. Então a estratégia era tentar abrir realmente o placar rápido, conseguimos, uma vantagem boa, tivemos até uma bola na trave do Diego, poderíamos ter aberto ainda mais essa vantagem no primeiro tempo. No segundo tempo, talvez no único vacilo nosso ali, defensivo, numa saída equivocada nossa, a gente acabou dando oportunidade para o Atlético, mas no geral sabíamos que enfrentar uma grande equipe, que ia ser um grande jogo e que os detalhes poderiam fazer a diferença. nos preparamos bem para o jogo, acho que deu tudo certo.